oi 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 pessoal bom dia boa tarde boa noite não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo mas eu quero que vocês estejam muito bem assim como eu também estou pessoal hoje eu trouxe uma receita de sabão líquido começando do zero uma receita super rápido super fácil que vocês vão fazer no dia e já podem usar tá bom pessoal todos os produtos que usei nessa receita vão estar aqui na descrição do vídeo no box de informações e pessoal eu estou vendendo também um curso que é projeto sabão caseiro peço a vocês que dê uma passada no link que eu vou deixar aqui no box de informações também e se interessar esse curso para vocês pessoal não esqueçam ajudem a bete monteiro e façam esse curso tá bom e pessoal se você ainda não inscrito nesse canal se inscreva ative as notificações deixa um like que vai ajudar muito na divulgação do canal tá bom porque você dando like o youtube entende o conteúdo é bom e aí ele vai recomendar esse vídeo para muito mais pessoas tá bom pessoal assistam o vídeo todo até o final não pulem os comerciais pois são os anúncios ou comercial é que faz o nosso canal crescer já pensou ver a bete crescendo ver a bete monteiro crescendo cada vez mais então pessoal espero que vocês gostem dessa receita chega de conversa bora conferir a receita bom pessoal então pra essa nossa receita de sabão de lavanda nós vamos precisar de 100 ml de óleo morno 50 ml de soda líquida 50 ml de etanol 100 ml de desinfetante de lavanda e uma colher de bicarbonato dissolvido em 200 ml de água só isso bora lá começar a receita bora lá então bom pessoal bom pessoal então nosso óleo tá aqui nós vamos colocar a nossa soda e aqui pessoal 30 a 40 minutos mexendo na mão tá pra saponificar esse sabão tá como eu tenho um mixer aqui então eu vou bater no mixer como sempre eu faço aqui no canal tá bom então eu vou bater mas eu tiro o barulho bom pessoal como eu tenho muito tempo de sabão tem muitos problemas de saúde então meu braço não dá mais pra ficar 30 40 minutos mexendo tá agora nós vamos colocar o etanol tá mas vamos colocar o etanol bem devagarzinho gente tá bem aos pouquinhos tá que ele já vai fazer ó ele já tá fazendo ó ele já tá fazendo na nossa massinha então ó não foi nem 50 ml de etanol gente ele já fez a nossa massinha maravilhosa ó tô fazendo receita pequena pra vocês e fácil aqui no canal porque eu sei que vocês amam receita de sabão líquido aqui tá e eu estou tentando facilitar pra vocês colocando tô devido eu tô fazendo receita direto de soda com etanol porque aí não precisa ter aquele processo todo de esperar 30 dias aquela coisa toda entendeu aqui não aqui você já faz em direto já certo ph certinho e já tá pronto pra usar ok vou mexer mais um pouco aqui e já volto com vocês então aqui pessoal eu fiquei mais 5 minutos mexendo tá pra ele ficar essa massa seca tá agora aqui nós vamos colocar 500 ml de água e vamos mexer devagarzinho aqui tá gente nós vamos tirar todos esses gruminhos que estão aqui vamos tentar dissolver nessa panelinha pequenininha aqui mesmo tá gente porque aí a gente aproveita toda a água pra dissolver totalmente esses gruminhos tá então ó mais água quente mexe bem mais água quente ó até até tirar todos esses gruminhos aqui tá gente vou colocar aqui numa vasilha maior pra vocês pra terminar de tirar esses gruminhos aqui depois eles vão derretendo tá gente conforme vocês vão fazendo sabão ele vai derretendo vou colocar nessa vasilha aqui vou colocar nessa vasilha aqui vou colocar o restante da água fervendo e mexe bastante tá gente deixa eu deixar vocês um pouquinho mais vão porque vocês estão dentro da panela Bete eu não quero ficar dentro da panela calma gente já tiro os exercícios da panela já gente fiquem nervosos comigo não gente pelo amor de Deus mexe esses gruminhos até ele desmanchar completamente tá se no final da receita ele não desmanchar gente que pode acontecer é só usar uma peneirinha pra tirar ele que ele não vai fazer diferença tá a gente mexe ao máximo mas nem sempre a gente consegue tirar os gruminhos os gruminhos não atrapalham tá só que vocês quiserem um sabão mais lisinho só passar na peneirinha 500ml de água aqui agora que eu dissolvi tudo ó ficou bem pouquinho gruminho ó vou colocar água fria agora aqui pessoal que eu já mexi bastante que a pessoa mexe 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 sabão que eu amo mexer sabão aqui ó nós vamos colocar 500ml de água fria vai colocando vai mexendo vai colocando vai mexendo não para de mexer mulher gente desculpem o jeito divertido mas é que eu tô feliz então bora fazer sabão gente eu amo fazer sabão gente vocês não tem noção então ó mexe bem aqui até esse sabãozinho ficar grossinho maravilhoso espetacular e beth porque está fazendo receita pequena de sabão desse jeito porque porque eu gosto de fazer sabão todos os dias e porque eu aprendi uma maneira de fazer sabão assim que dá pra fazer o sabão e usar no mesmo dia porque esses dias eu fiquei sem sabão isso mesmo e aí eu tive que aprender a fazer o sabão de soda na hora mas beth você não tinha dinheiro pra comprar no mercado até tinha mas você acha que eu sou besta de comprar sabão no mercado sendo que eu posso fazer compro não gente olha que espuma maravilhosa olha que belezinha que ele está ficando gente maravilhoso espetacular o meu aqui está demorando para pedir mais água eu coloquei só 500 ml de água mas vou colocar mais 500 ml de água eu quero fazer um litro e meio de sabão aqui está tudo certinho maravilhoso espetacular o sabão ainda está um pouco quente e gente meu sabão está assim maravilhoso espetacular está com muita espuma só então o que eu vou fazer vou colocar o meu desinfetante para ele ficar bem cheiroso desinfetante de lavanda que afinal de contas nós queremos um sabão de lavanda não é mesmo agora eu vou colocar o bicarbonato tá vou fazer a mistura do bicarbonato aqui para vocês essa pessoa conseguia abrir o vidro de bicarbonato né mas deu certo eu já consegui abrir uma colher de bicarbonato e gente não coloque muito bicarbonato na receita tá senão a receita pode desandar e aí vai complicar tá o bicarbonato ele é igualzinho o sal se você colocar muito bicarbonato se você colocar muito bicarbonato ele vai desandar colocando aos pouquinhos e mexendo colocando aos pouquinhos e mexendo colocando aos pouquinhos e mexendo tá aceitando bem não tá desandando nosso sabão coloca bem pouquinho e vai mexendo que nem quando vocês colocam que nem quando vocês colocam sal sempre gosto de dar uma mexidinha no fundo aqui e aqui ó maravilhoso espetacular mexe bem mexe bastante tá gente gente linda do meu coração foi tudo até a colher a colher também tava com vontade na receita e agora pessoal que o nosso sabão está lindo divino e maravilhoso olha como ele ficou espetacular gente vocês não tem noção de como está esse sabão né também eu tô deixando vocês dentro da panela pelo amor de Deus ó ó como que ficou o nosso sabão vocês querem ver ó como que ficou o nosso sabão ó como que ficou o nosso sabão e esse sabão e esse sabão gente vou colocar corante nele que é opcional vocês colocam corante se vocês quiserem tá vou colocar o corante xadrez nele pra quem tem medo 100ml de água com 4 gotinhas de corante xadrez pra quem tem medo tá olha que sabão lindo que está saindo gente pronto nem precisei colocar muito corante ficou maravilhoso espetacular agora pessoal que esse nosso sabão ficou espetacular eu vou esperar 6 horas ele já está pronto mas eu vou esperar 6 horas pra vocês verem o resultado dele tá vou colocar numa outra vasilha pra ficar bonito pra vocês tá e daqui 6 horas eu venho trazer pra vocês estão pensando que eu vou mudar de vasilha sem vocês verem não não de jeito nenhum só fui lá fora pegar uma vasilha aqui pra vocês gente é tudo na hora aqui na frente das câmeras não tem nada de ficar colocando em vasilha longe da câmera não aqui a gente coloca tudo na câmera pra vocês e olha que sabão bonito que ficou então aqui me rendeu 3 litros de sabão tá que é o sabão que dá pro dia e ó gente olha que lindeza que ficou esse sabão ó cadê os gruminhos muito pouco muito pouco muito pouco muito pouco então eu vou esperar 6 horas e venho trazer o resultado pra vocês tá bom então até lá bom pessoal 6 horas se passaram e olha como que ficou nosso sabão maravilhoso espetacular lindo demais lindo demais então agora pessoal vamos lá pra prova da espuma então bora lá bom pessoal aqui tem uma esponjinha que não tem sabão nenhum e ó vamos colocar um pouquinho do nosso sabão e ó pessoal quanto sabão quanto espuma faz esse sabão gente e limpa muito 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 então pessoal se vocês gostaram dessa receita comenta compartilha compartilha com os amigos compartilha com a família compartilha com os vizinhos pra que todos possam economizar assim como nós estamos economizando tá bom e se você chegou até aqui deixe o seu like pra Bete Monteiro pro canal da Bete Monteiro crescer mais e mais vamos a 200 mil inscritos gente vamos lá vamos ajudar a Bete Monteiro então pessoal fiquem com Deus na santa paz de Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau